O Partido Verde realizou neste sábado 12 de setembro a convenção partidária e confirmou o nome de Carlos Alberto para disputar a eleição para prefeito de Natal. O anúncio foi feito no auditório do Semuri, na zona oeste da cidade, e contou com a participação presencial de correligionários e apoiadores. Carlos Alberto tem 52 anos, nasceu em São Paulo e é formado em administração de empresas. Há 22 anos atua como professor universitário da UFRN. De 2007 a 2010 foi subsecretário de turismo do estado e coordenou o PRODETUR. Em 2018 concorreu ao cargo de governador do Rio Grande do Norte. Carlos Alberto falou porque decidiu concorrer ao cargo de prefeito de Natal. O Natal precisa realmente sepultar essa velha política. Nós precisamos de uma gestão voltada para as pessoas. Nós precisamos universalizar a educação infantil na nossa cidade. E a segunda proposta importante nossa é que a gente precisa ter um transporte público que funcione nessa cidade. Nós vamos em busca do passe livre com subsídio da prefeitura, para que as pessoas possam ter também um ganho financeiro, aumentar seu rendimento, para que a gente aumente o emprego e a renda da cidade. O candidato a vice na chapa é o ex-atleta Carlos Eduardo, conhecido como Dadal, do Partido Cidadania. A secretária de Organização Política do PV, Fernanda Peixoto, falou dos desafios do partido para as eleições. Nós estamos muito confiantes com a eleição para prefeito de 2020. Temos um candidato extremamente preparado e que conhece a cidade de Natal. E um grande desafio que a gente vê para essa eleição é a gente estar nesse contexto de pandemia, onde a gente vai ter que se reinventar, procurar formas seguras de fazer essa campanha, pensando sempre no bem do povo natalense. Hugo Fernandes, para o Notícias da Câmara.